A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grandes do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazer adultas é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar com a poltrona num dia de domingo Procurando novas rocas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É pela paz que eu não quero seguir Pra te mexer Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grandes do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazer adultas é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar com a poltrona num dia de domingo Procurando novas rocas de aluguel Procurando novas rocas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar com a poltrona num dia de domingo Procurando novas rocas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitindo A CIDADE NO BRASIL